Música Nasci pra ser engenheiro, mas meu destino mudou Minha vida de banqueiro, agradeço o criador É dele que eu tenho fé por causa de uma mulher Me tornei um trovador Mas tudo isso por causa de uma mulher A vida de um vaqueiro é andar atrás de flores Quando vê velha bonita, logo vai gritando oi Com ela faz a demora, deixa o carro vir embora Não sabe, não me tornei Mas tudo isso por causa de uma mulher O motorista também sendo um homem competente Quando vê velha bonita, ele fica impaciente Acende logo um cigarro, capaz de virar um carro Para matar muita gente Mas tudo isso por causa de uma mulher Música Um padre que se desgosta, não quer mais ser um vigário Desprega seu evangelho, não quer ter que nenhum fário Sacode fora a batinha, pois a parte feminina E botou para encontrar Mas tudo isso por causa de uma mulher Música Música O coração da mulher Não posso compreender Ser feito de uma costela Tirada do que eu sei Quem tiver mulher a nome Mulher o pedaço do homem Quem faz o homem sofrer Mas tudo isso por causa de uma mulher Música 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 Música